É, a casa caiu para o nosso mano Davi Luiz. O Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, é casado e pai de família. Porém, uma mulher postou um story com ingresso para o jogo do Mengão. Abre aspas, cortesia de Davi Luiz. Esse story viralizou nas redes sociais e essa foi a explicação do nosso zagueiro. Abre aspas, chama o VAR, quem faz a gestão dos meus ingressos é meu amigo e irmão Gustavo. Essa menina foi convidada por ele. No mais, segue o jogo. Olha o que você está me arrumando, Gustavo Loureis. Fecha aspas. Mas aí a menina respondeu no story. Abre aspas, o certo não se justifica. Por isso, vou ficar quietinha aqui. Achem o que quiserem. E gente, quem é Gustavo? Fecha aspas. E depois decidisse e me disse, a internet fez o que a internet faz e descobriu supostas fotos da menina na casa do Davi Luiz. Só que esse mano aqui desmentiu toda a história. A casa não era do Davi Luiz e ele estava passando férias e não estava mesmo falando a verdade.